Fala da Narguile Club, estou aqui para mais uma review. Hoje a review vai ser voltada um pouco para os iniciantes, o pessoal que tem um narguile chinês, igual esse aqui, ou parecido, enfim, e está pensando em mudar para alguma coisa melhor. Então o título da review de hoje é Qual Narguile Comprar? Então qual é o problema, o grande problema no narguile chinês? Ele é um narguile barato, isso é uma grande vantagem, só que a vida útil dele é bastante curta. Esse meu aqui, para vocês terem uma ideia, está cheio de remendo aqui o Passear Aldite, porque estava cheio de vazamento, faz bastante tempo que eu não uso dele. Além desse problema, tem a qualidade da fumada, né? É um narguile com um diâmetro, um calibre de Sten menor, então com certeza vai ser um pouco mais pesado a puxada. Então vamos lá, essa review de hoje vai para esse pessoal, que tem esse narguile aqui, ou um chinês, parecido a esse, e está pensando em pegar alguma coisa melhor. Então a primeira pergunta que vem à mente do pessoal que quer trocar o narguile, é aonde comprar. Então eu recomendo as lojas parceiras do Narguile Club, a gente tem lojas aí parceiras distribuídas para o Brasil inteiro. Então você entra lá, www.narguileclub.com.br, vai na coluna da direita, anunciantes, e vê a loja, vai contando preços, faça o seu orçamento de qual é o melhor arguile para você comprar. Bom, nessa review então eu classifiquei os narguiles bons por preços, né? E eu vou estar falando na ordem crescente de preços aí, para ver a melhor opção que encaixa no bolso de cada um. Então a primeira classe deles são os arguiles egípcios. São aqueles arguiles, você não vê marca, não é Calil Mamun ainda, não estou falando de Calil Mamun, KM, para quem não sabe. São os arguiles egípcios, você encontra em diversos sites brasileiros aí, nos parceiros nossos, a partir de R$80,00. Esse de R$80,00 eu encontrei lá no site de arguile.com.br do Seu Osnildo. A gente tem também de R$100,00, R$150,00, R$200,00 até R$300,00. Então tem vários modelos, vários modelos diferentes. O que eu indico para o pessoal aí é verificar quando for comprar se é só a Sten, que seria só isso aqui, só a Sten, ou você já vem com vaso, já vem com as borrachas de vedação, e avaliar aí qual o melhor custo-benefício para cada um. Bom, então a segunda classe que eu fiz aqui são os arguiles mias, que são arguiles fabricados na China também, assim como esse aqui, só que possuem um padrão de qualidade melhor que isso aqui, que são mais baratos. Os arguiles mias você encontra facilmente no Brasil, a partir de R$95,00 você já consegue encontrar o Mia Petit, que é um pequenininho, até narguiles maiores, o Mia Moza, que está por volta de R$290,00. Bom, são arguiles bons, de qualidade, você tem que ter um cuidado a mais na hora da limpeza, evitar deixar água no vaso, sempre depois da sessão limpar ele, mas enfim, tem uma qualidade já bem melhor do que esses aqui, assim como os egípcios que eu já falei. Bom, então, a terceira classe, deixa eu olhar a minha colinha aqui, são os Ucs. Os Ucs estão junto com os mias também, eles são uns narguiles fabricados também na China, lá no site do Tio Bob você encontra vários deles, de diversos tamanhos, a partir de R$180,00. Então, são arguiles ótimos também, o padrão de qualidade deles é semelhante ao da Mia, então vale a pena talvez investir, se você tiver dinheiro, para investir em um arguiles Uc, Mia ou até um... Bom, então continuando na nossa escala de dinheiro, vem os arguiles egípcios menores, com marcas conhecidas, marcas bastante tradicionais. Eu selecionei três aqui, que estão disponíveis no mercado nacional, se não me engano lá no arguilebr.com.br, que você encontra, e também na Juta Vacaria, se não me engano, tem o MiniBeast. Mas os três selecionados aqui foram, o MiniBeast, como eu já mencionei, o Calil Mamun, o KM, o Calil Mamun Camanja Mini, o Mini Camanja, enfim... E também a gente tem aqui disponível o Farida, que é uma marca diferente, o Farida Mini, que é esse que eu tenho aqui, que é o que atualmente eu estou usando bastante, né, devido a sua portabilidade, né, a gente pode levar ele em qualquer lugar, pode colocar em cima da mesa, enfim... Esses três arguiles aqui são ótimos, são bastante tradicionais, tá, a qualidade é excelente, é um arguile para a vida toda, né, a gente não tem os problemas que a gente tem nesse tipo aqui, tá, dificilmente você vai achar algum problema nesses arguiles aqui, né, você dá... Esse aqui está sem polir, mas depois que você dá a polida nele, ele fica novo, né, é lógico que você tem que manter ele higienizado, né, manter a limpeza dele, lavar ele constantemente, mas enfim, são os arguiles bonitos, né, para a vida toda, a vida útil dele é muito longa, né, você pode comprar um, depois vender, enfim, o mercado aí de vendas aí de arguiles está numa crescente muito grande. Então, esses arguiles são menores, então o custo dele, em relação aos maiores, eles estão mais baratos aqui no mercado nacional, né, variando entre 400 e 550, né. A gente tem que tomar cuidado, né, para ver quando você for comprar se ele vem com vaso, se não vem com vaso, se as suas tem, se vem o prato, se não vem o prato, enfim... Você tem que avaliar qual é o melhor custo-benefício para você, mas eu aconselho muito a compra, tanto é que é um arguile que eu uso, né, diariamente, né, são ótimos e bastante portáteis, né. Em questão que o pessoal pergunta, ah, um arguile 1KM menor, é a mesma coisa que 1KM maior? Bom, o que eu posso falar para vocês é que o diâmetro da STM dele é um pouco menor, pouca coisa, milímetros, né. A leveza na puxada não muda praticamente nada, é imperceptível. Então são arguiles, ou narguiles, extremamente tradicionais e bons, né, que você vai ter aí por bastante tempo. Depois desse, o que tem bastante aí agora no mercado brasileiro, são os KMs, né, os KMs normais, que variam aí de 500 até 750, praticamente todos os anunciantes do Narguile Club possuem KMs para vender, vocês que têm que avaliar aí qual o melhor para vocês, né, qual dos KMs comprar, qual o modelo? Eu indicaria o modelo que mais te agrada, né, a diferença de KM para KM, né, ou de Farida Grande para Farida Grande, enfim, é exatamente a estética deles, né, o design, compra o que você gostar mais, o que te agradar melhor, né. Se você gosta de uns detalhes pretos, compra o que sai, se não, não compra, enfim. Depois disso, então a gente tem os narguiles nacionais, né, hoje tem empresas brasileiras que fabricam os seus narguiles, né, em geral são fabricados em torno, né, alguns com detalhes em madeira. Eu selecionei as quatro marcas aqui que me veio à cabeça, né, que são mais famosas, tem a Amazon Ruka, tem o Mega Ruka, que é lá da Mega Tabacaria, em Londrina, né, o Amazon, se não me engano, é de Maringá, né, a gente tem também o Ruka King, que eu acho que é de São Paulo, e também temos o The Legend, que é o Anguilinovo e tá pra sair. Então essas são as marcas nacionais. Eu vou citar aqui dois deles, que são aqueles que têm disponíveis aí nos nossos anunciantes, que fica fácil pro pessoal comprar, compra direto numa loja, né, numa tabacaria. Bom, o primeiro deles, deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, é o Mega Ruka, né, o Nelson já fez o review do Mega Ruka, quem tiver dúvida sobre o Mega Ruka, dá uma olhada na review do Nelson. É um argile ótimo, né, ele é rosqueável, assim como a maioria deles, né, tem disponível lá no site da Mega Silver, né, que é o prata normal, e também tem o preto, né, variando entre R$400 e R$420, né. Lembrando que, em geral, esses argiles são vendidos, né, só as tem dele, que seria só essa parte aqui. Então o pessoal que tá querendo comprar esses argiles, tem que pensar que vai ter que comprar o prato, e tem que comprar o vaso, a mangueira, enfim, tem os acessuários adicionais, então tem que reservar um dinheiro pra isso. Bom, depois deles a gente tem o Amazon Ruka, deixa eu olhar aqui, o Amazon Ruka, que são argiles também, o Nelson e o Rafa, eu acho que fizeram já review, quem tiver dúvida dá uma olhada aqui no Nargile Club, dá uma pesquisada na review deles. Bom, então vamos lá. Então o pessoal que tá mirando, vamos dizer assim, que tá pretendendo comprar um nargile nacional, né, então ele tem que se preocupar, né, quando ele for comprar, ele comprar esse tempo dele, então ele vai ter que comprar o vaso, né, que a gente tem vasos no mercado aí a partir de R$90, diversos anunciantes nossos tem vasos, né, e pratos que estão a partir de R$60, aí vai dependendo do teu dinheiro, né, tem vasos mais bonitos, dependendo do seu gosto, pratos mais bonitos, enfim, né, além disso, se preocupa também na hora de comprar ele com as borrachas de vedação, se tem borracha pro roche, se tem borracha da mangueira, né, e se tem a borracha do encaixe do vaso aí, são as coisas que você tem que se preocupar. Bom, então quando você for comprar, né, Guilherme, você tem o teu dinheiro reservado, né, então você vai comprar ele, eu já citei várias lojas aí pra vocês comprarem, cada um seu, né, então você tem que se preocupar antes de comprar o espaço reservado pros acessórios de qualidade, né, o que seriam os acessórios de qualidade? Seria uma mangueira lavável, né, então você tem que reservar um dinheirinho aí pra comprar uma mangueira lavável, né, aqui eu tenho uma Thunder Light, uma Thunder Light, né, um roche, né, de preferência um fúnel, né, que é o mais, não é o mais tradicional, né, porque os mais tradicionais são aqueles que vêm nos narguilhas egípcios, mas é o mais comum aí pro pessoal aí, os brasileiros usam bastante, né. Aqui eu tenho um BR Made, um fúnel, tá, um BR Made, né, e ainda a gente pode pensar, talvez, se você tiver ainda um dinheirinho, de comprar um abafador, que é um acessório bastante importante, né, durante uma sessão, né, que te ajuda a aumentar o fornecimento de calor no final da sessão, enfim, Eu já fiz várias revês aí de controle de calor, de troca de calor durante a sessão, quem tiver dúvida pra que que serve o abafador, dá uma olhada. Depois disso, o que é importante pra gente falar? São dos narguilhas usados, né, o Narguilha Club tem um grupo no Facebook, né, Narguilha Club Compra e Venda, onde várias pessoas físicas, né, e algumas lojas, os parceiros, divulgam aí produtos, né, pra vender, né, as pessoas físicas, em geral, divulgam produtos usados, né, aquele pessoal que comprou o seu narguilha egípcio, vamos dizer assim, tá pretendendo trocar, né, então lá tem diversos preços, né, a partir de R$300, você compra Stend, KM, fácil, fácil, mas é o que eu falei pra vocês, né, tem que lembrar, tem que ver bem o anúncio, verificar se vem com vaso, se vem com mangueira, se já vem com mangueira lavável, enfim, às vezes o pessoal coloca uma mangueira lavável, já coloca um rochefúneo, né, e já vale a pena você investir num narguilha usado, né, se o pessoal for de confiança, primeiro dá uma verificada nas qualificações do vendedor, né, pra verificar se você, se ele tá apto, assim, a você fazer a compra. Bom, então é basicamente isso, pessoal, espero ter sanado algumas dúvidas aí, né, bastante gente no grupo do Facebook perguntando, né, eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Rafael Blansky, que sou um terceirão comigo, e esses dias ele me encontrou no Facebook, viu algumas reviews minhas e perguntou algumas dicas que ele tá pretendendo comprar um KM também. Então é isso aí, até a próxima, um grande abraço a todos, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho